Música Salve galera, tô aqui lá, os paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, muito legal, tá? Sobre essa nova arma aqui, tá? O lança-chamas, mano A gente consegue dois lança-chamas aí, gratuitos, né? Um na primeira missão, acabei de gravar um vídeo aqui, tá galera? Sobre as missões aqui e tudo mais, então acompanha aí, vai estar no canal, beleza? A gente consegue um lança-chamas aqui, nessa primeira aqui no quarto ato, né? E no quinto ato a gente consegue um completando essa missão aqui do bunker, beleza? Expliquei tudinho como é que funciona essas missões aí no vídeo anterior Agora vamos entrar aqui no bosque de pinheiros, vou gravar esse vídeo bem rapidinho, mano Porque eu tenho que fazer o bug da morte infinita ainda nessa invasão aqui, tá galera? Ela vai sumir, haha! Ela vai sumir, tá? Então vamos lá, beleza? Bora! Prontinho, chegamos aqui, tá galera? Essa arma, para quem tem um VIP 5, tá? Vai liberar uma bancada aqui para você, ó Que é a bancada de reparos Então é o seguinte, não deixa quebrar essa arma aqui Esse lança-chamas Eu vou atrair aqui alguns zumbis, ó E vamos tacar fogo neles aqui, tá? Beleza? Olha isso Tá? Eita! Pega, mano! Olha isso! A zumbisada pegando fogo, mano! Da hora, da hora, hein galera? Não deixa a arma quebrar, tá? Olha isso! Deixou até fedendo o personagem aqui, ó Olha o zumbisada Nossa, mano! Olha o efeito Olha o efeito, galera, da arma Olha o efeito! Paguei um pau para essa... Olha isso, cara! Olha o efeito! E tem ali o dano também, né? Então a gente taca fogo Nossa, que legal, hein, mano? Que legal! Taca fogo no peru! Ah! Correu! Correu, tá, galera? Correu, mano? Nossa, mano! Que legal isso daqui, tá? Gostei desse lança-chamas aqui, mano Vamos lá! Vem cá, peru! Toma! Peru! Morreu, mano! Será que dropa a carne assada? Ô, mancada! Era para ter dropado a carne assada, né, quebra? Vamos ver se tem mais algo Mano, gostei disso daqui Aí você viu que está gastando a arma, né? Vamos chamar mais esses outros inimigos aqui, ó Eu já vou ficar fedendo mesmo Não tem problema, não É... Vamos colocar aqui agora Não, não, não Foca nesses aqui, ó Ó, ó, ó Olha! Se liga, galera! E tem dano de... Nossa, olha isso, velho! Ah! Fogo! Ah, mano! Que legal! Gostei disso aqui, viu, mano? Gostei, gostei, gostei Animação muito boa aqui dessa arma Tá, galera? Ó lá, não deixa ela quebrar, tá? Não deixa ela quebrar Ó, as amizadas já vão morrer ali, ó É, ficou... Toma! Beleza? Ó, apareceu um boot ali, tá? É o seguinte, tá? É, pode ver que eu fico com a arma Não deixa ela quebrar A gente vai lá no poço de gasolina agora Vamos lá Chegamos aqui no poço de gasolina, mano Deixa eu ver se tem uma aguinha aqui, cara Aqui não Deixa eu comer a cenoura Aí, aí já enche um pouco da acete também Mas acho que eu tenho água ali na moto, tá? Aí, aqui nessa bancada de reparos Pode ver, a gente tem aqui, tá? Deixa eu colocar a arma Vou pegar ela aqui, tá? Ela já tá quase quebrando A gente consegue tá reparando ela aí, tá? Então a gente tem um dia, né? No caso, 24 horas aí, né? Pra gente poder tá recebendo essa arma aí E não deixar ela quebrar, né? Porque é um... Uma lança chamas, né? O problema dessa arma é que ela gasta muito rápido, né? Provavelmente vou deixar ela de enfeite Ou vou tá utilizando ela em alguns setores aí Não sei se ela vai interferir em algum boss aí no futuro Ou se tem algum dano especial em algum boss aí, né? A gente vai poder testar agora Por enquanto, vou deixar ela aqui reparando, tá? Então essa é a dica aí pra vocês Que tem aí o VIP 5 Provavelmente você já deve ter vindo aqui Pra poder tá verificando, né? O Alexandre confirmou aí pra gente também, né? A gente tava na live O Alexandre, mano, eu coloquei aqui, ó Sucesso, mano! A arma reparou Beleza? A gente já veio aqui, testou em live Me deu tudo certinho E se você assistiu até aqui, ó Considere deixar seu likezão aí no vídeo, tá? Considere se tornar membro também no canal aí E verifique os benefícios aí de cada categoria, tá bom? Então, todo mundo, tamo junto Grande braço E fui! Valeu, galera! Sucesso! Tá bom! Tchau! 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 Obrigado.